Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado na área. É, já que o Brown não pôde participar, queimou a potência, Brown. Pô, aí não, meu. Bom, arruma isso aí pra semana que vem, hein. Valeu, Brown. É semana que vem aí, terça-feira, meia-noite, Brown tá de volta. Vamos curtir agora um som comigo, DJ Gimps, de novo. Já me chamaram até de cara de cavalo aí, vocês são foda mesmo. Mas muito obrigado pela presença, espero que estejam curtindo o som aí. 100% em vinil, mixado ao vivo aí, por mim, aqui no Som Salvador Brooklyn, como diz o Clever, né. Gostaria de agradecer a todos aí, o chat cheio. Junto e mixado.com.br, Rádio Brasil 87,9, apoiando a iniciativa de unir boa música. Pra vocês. Bom, já que o Brown ia fazer aí o Break Up, eu instintivamente peguei um disco aqui, que eu acho que provavelmente vai pegar um pouco da linha aí do que é o programa Break Up. Que é uma linha aí de Break Beats, Trap, Dubstep, Drum and Bass, enfim. Vou me virar aqui e no segundo bloco o Clever se vira lá no Jaqueline Bronx, lá no bairro dele, beleza? Então vamos de som, não vamos falar muito, daqui a pouco eu volto, mando um salve a todos aí. Valeu, junto e mixado na área. Junto e mixado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Gimmits 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 DJ Gimmits